E começam a vigorar hoje as novas tarifas aeroportuárias. O reajuste de 4,4% foi definido pela Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC. Agora a tarifa de voos domésticos para os aeroportos classificados como Categoria 1, como Congonhas em São Paulo, Galeão no Rio de Janeiro ou Brasília, para qualquer outra cidade brasileira, custa R$ 21,57. No caso de viagens internacionais, partindo dos principais aeroportos, a taxa subiu para R$ 71,50. Neste valor está embutida não só a tarifa de embarque, mas um adicional de US$ 18,00, que vai para o Fundo Nacional de Aviação Civil. Esses valores são pagos pelo passageiro no ato da compra da passagem. A companhia aérea repassa para o administrador aeroportuário, na maioria dos casos, a Infraero, que administra 67 aeroportos.